E nesse período do ano, quem também comemora são as crianças que ainda estão de recesso nas escolas. Aí alguns clubes e outros estabelecimentos investem em lazer para atender esse público, a criançada e balança. O período está sendo aproveitado com momentos de lazer carregados de muita diversão. Chamada colônia de férias, os pais ou responsáveis sempre dão um jeito de fazer os filhos curtirem ao máximo. Neste parque montado em um estabelecimento de governador Valadares, a movimentação por aqui está a todo vapor. São várias opções de brinquedos. O Luiz veio com a filha por outro motivo, mas ele disse que a menina viu o parque e resolveu se divertir. Sim, ela está adorando, tá? No caso do ano, sempre está participando, sempre está... no shopping sempre a gente está vindo. Desde o cinema, o parque, aí no caso em questão de opção é a melhor coisa para a criança. E ela aqui, no caso, ainda mais um parque desse com tema pré-histórico, é novidade, é novidade. Além das piscinas de bolinhas, escorregador, dentre outros, há também uma sala com brinquedos eletrônicos que atraem a criançada. Os pequenos podem escolher em que se divertir. As cores variadas podem deixar as crianças indecisas. A Camila e Vitória e a irmã Rana aproveitaram o momento. Eu gosto da máquina de brinquedo e gosto de pegar os brinquedos que eu gosto mais. E você já foi em quais brinquedos? Na máquina de pegar bichinhos e no escorregador. A gerente do parque destaca a importância da instalação dos brinquedos no local. Nosso objetivo é proporcionar esse momento mágico para as crianças, porque elas, além de estudarem, também, a gente tem que proporcionar esse momento de diversão para elas. E a gente tenta, no máximo, proporcionar um mundo mágico para elas. Mas quem disse que aproveitar a colônia de férias é só divertir com brinquedos? Na sala Monteiro Lobato, da Biblioteca Pública Municipal da cidade, estava o Gabriel preso à leitura. Entre tantos livros, ele escolheu o Diário de um Banana. Significa muito para desenvolver a fala, o pensamento, a resposta e interpretação. Para mim, são base disso. Até o dia 29 de julho, as crianças terão a oportunidade de desfrutar de várias atividades. Dentre elas, praticar a leitura. Só na Biblioteca Pública Municipal de Governador Valadares, nesta sala de livros infantis, há um acervo com cerca de 7 mil exemplares. Segundo a atendente de biblioteca, nessa quinta-feira, as crianças já movimentavam o espaço. Ela falou sobre a programação, que vai até o dia 29. E o que a gente faz aqui? Aí as crianças têm vindo aqui, a gente apresenta o nosso acervo todo aqui, o acervo infantil juvenil. E estamos presenteando com um kit lindo, onde a gente dá um livro de presente, uns docinhos e tem também o material para colorir. E ainda, além dos livros, tem os jogos educativos. Porém, lembrando que nós focamos mais nos livros, né? E a procura, graças a Deus, está sendo bastante grande. Ah, legal demais! Hoje as programações se encerram às 6 horas da tarde, né? E até sexta-feira, o horário é de 8 da manhã às 6 da tarde. Belíssima iniciativa, né?